Boa noite, a mesa, os vereadores, funcionários, os presentes aqui no plenário, população que ouve e assiste em casa. Eu quero comentar primeiro uma informação que nos preocupou durante essa semana da falta de cestas básicas, que a Secretaria de Assistência Social não realiza a compra das cestas desde junho. Foram muitas as reclamações e, evidentemente, que o reflexo da falta desse serviço nos CRAS tem um reflexo aqui na Câmara, evidentemente, que a população nos procura. A informação que nos foi passada é que houve um problema com o fornecedor da Prefeitura, e o processo solicitatório está sendo refeito, mas é de causar estranheza, porque de junho para setembro já se vão três meses, e ainda que seja um processo moroso, pelo menos uma compra emergencial. Eu penso que poderia ter sido feita, porque a gente está falando de uma população extremamente carente, que depende, muitas vezes, desse alimento, para poder ter a refeição básica na sua casa, ou seja, são famílias populosas, que têm crianças, têm idosos, algumas situações emergenciais foram resolvidas com o apoio do próprio Fundo Social de Solidariedade, que recebe muita doação também, alguns kits estão sendo montados, mas eu penso que a compra desses alimentos para poder distribuir para a população atendida nos CRAS deve ser uma prioridade da Prefeitura Municipal, e como nos foi informado pela própria Secretaria de Assistência, que essa semana deve estar sendo resolvido o problema, a gente vai continuar acompanhando, até para poder dar um retorno para a população na próxima sessão, se de fato isso se resolveu. Eu penso que é muito sério. A gente vem discutindo aqui há algum tempo a questão das contas da Prefeitura, a falta, a não realização de diversos serviços e a precarização de uma boa parte, mas não dá para chegar ao limite de não se ter alimento para poder distribuir, sobretudo porque os CRAS têm planejamento, têm uma relação de famílias que as assistentes sociais acompanham, e então já tem as famílias que dependem daquele apoio até que consigam arrumar emprego, enfim, superar a situação de vulnerabilidade, e não dá para brincar com essas coisas. E quero voltar a comentar aqui, na semana passada eu falei um pouco sobre o transporte coletivo e a CTA, fiz um ofício à Comissão Permanente de Transportes, que o vereador Elia Chediac, inclusive, me informou que já encaminhou para a CTA, pedindo informações sobre esse processo da venda dos cartões de passe estudante, o múltiplo comum pela Paraty. É uma ação muito estranha, e acho que isso precisa ter mais transparência, e a gente tem que saber o que está acontecendo de fato com a CTA. E essa semana eu acompanhei, porque foi muito divulgado, algumas ações que o prefeito Haddad vem tomando na Prefeitura de São Paulo, no que se refere à melhoria do transporte coletivo. Além da ampliação considerável dos corredores de ônibus, que já têm tido impacto positivo, pelo menos a população que usa o transporte coletivo reconhece, tem uma medida que eu acho extremamente positiva, que é a licitação para uma auditoria nos contratos das empresas terceirizadas, porque em São Paulo ele é todo privatizado, nos últimos dez anos, e com uma inovação, inclusive, de que o resultado dessa auditoria vai ser usado para aperfeiçoar o modelo de cálculo da tarifa e atualizar o custo do setor já na próxima licitação. Será revisto o valor dos investimentos e dos lucros das 16 empresas cooperativas de ônibus no período que vai de agosto de 2003 a julho desse ano. Ele vai usar o resultado dessa auditoria, inclusive, para poder fazer uma avaliação em relação à margem de lucro das empresas e aquilo que elas alegam como custo para poder chegar àquele valor de tarifa. Além disso, ontem o prefeito teve reunido com a presidente Dilma, o prefeito Haddad, que é o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, para discutir linha de crédito do BNDES para as prefeituras municipais investirem em frota própria. O processo que está acontecendo em São Paulo hoje, como resposta a uma reivindicação de melhoria pelo transporte coletivo, é justamente a contramão do que a gente vê acontecendo aqui em Araraquara. É a estatização do transporte público. Aquilo que foi privatizado, a proposta, é de acordo com o financiamento disponível e é importante que o governo federal e o banco, como o BNDES, tenham linha de crédito para que os municípios possam, eles, fazer a gestão de suas frotas. E acho isso importante trazer para cá, não para comentar o que acontece em São Paulo, mas para criar um paradigma de que, quando a gente tem um problema, mas tem vontade de resolver, a gente corre atrás e, se não é de um jeito, é de outro. O que a gente não vê aqui em Araraquara são medidas claras sobre o que vai ser feito com a empresa CTA no próximo período. A gente não vê a posição do prefeito, a gente não vê nenhuma notícia que reflita no empenho por parte do governo municipal em resolver o problema da CTA. A gente viu algumas declarações do vice-prefeito, do COCA, de que está elaborando um plano de mobilidade que discute a CTA e isso não é feito de forma transparente, não é feito de forma coletiva. O que fica dessa história é que, quando tem vontade, resolve. Quando não tem, precariedade.